DJ William, Betona meu DJ Quem não escama, não é lombra Escama real É o CH do B, ó, eita É o CH da C, ó Braco demais Ela é R da Bahia, eu né É o maior da C Fala no escama, resta a foto Pela tá comigo, me separei da fiel Se resolve com teu marido Começou a putaria, acabou o amor A culpa não foi minha Se nosso print vai ser O amor acaba sempre quando os print chega Com a fotos fixada, as nossas elas disfixou Para essa putaria, acabou o amor Na Ba de máscara as piras Vai de máscara novena, vai de máscara aspirante 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 O amor acaba sempre quando os brintes chegam Com as fotos fixadas, vaciladas e fixadas Essa putaria acabou amor, essa putaria acabou a cor, essa putaria acabou a cor Tardais de tudo, tudo ficou, eu morro na now Trovão no beat, só rajada Peso não, tonelada Dá medalha de ouro pra ele quem merece Tem que respeitar Favou no escama, resta a foto, pela dá comigo Me separei da fiel, se resolvi com teu marido Começou a putaria, acabou o amor A culpa não foi minha, se nós subimos O amor acaba sempre quando os pentes chegam Com fotos fixadas, nós ela desfixou Começou a putaria, acabou o amor Começou a putaria, acabou o amor Começou a putaria, acabou o amor Tá junto no cumbi Começou a putaria, acabou o amor Nada junto no cumbi Dá bandas, cara, respira Vem, na bat em, 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 na bat em. O amor acaba sempre quando os print chega Com a fotos fixada, as danças é light que se for Meu só putaria acabou o amor Meu só putaria acabou o amor Trovão no beat, só rajada Peso não, tonelada Dá medalha de ouro pra ele que ele merece Tem que respeitar